E fala manos, estamos de volta para mais um vídeo trazendo pra vocês hoje o PES 2024 atualizado Sim, eu já vou te mostrar esse game top, como ele tá bacana demais e você vai poder jogá-lo também no seu smartphone Então vem comigo que eu já vou te mostrar como tá esse game top Mas antes da gente ir pro nosso vídeo e falar pra vocês sobre esse game super top Eu quero dar um super recado pra você também, se liga só Fala manos, olha só o que a GameC mandou aqui pra mim caras É o novo controle Nova Lite, mano, esse controle é simplesmente sensacional Ele é incrível mesmo, ele está disponível em duas cores O branco, que é muito lindo cara, sensacional E também o preto, olha só, que bacana esse controle da GameC, mano, simplesmente insano Ele é compatível com Android, iOS, PC e Nintendo Switch, mano, é sensacional E qual o diferencial desse controle? Bom, seus analógicos são anti-drift e seus gatilhos são de alta precisão, moleque Ele é um controle com múltiplas compatibilidades e também com conectividade múltipla de Bluetooth e também com cabo, né manos? Então é um controle simplesmente sensacional, incrível demais Adquira já o seu controle Nova Lite no site oficial da GameC ou na Amazon Os links estão aqui na descrição e você tem aí a chance de adquirir com super desconto Utilizando o meu cupom de desconto Coloca lá e vai ter um super desconto nesses super controles aí da GameC O Nova Lite é sensacional e você precisa ter um controle desse agora pra jogar no seu smartphone Inclusive vou utilizar nesse vídeo jogando aqui o game que eu estou apresentando pra vocês Então adquira já o que é que você tá esperando Nova Lite na GameC é top demais Agora sim, manos, vamos nessa ver esse game atualizadíssimo no seu smartphone E bom, manos, aqui estamos no menu do jogo e esse é o PES 2024 atualizado Ele é um game feito em cima do PES lá de PS2, cara E você também pode jogar no seu smartphone Se você não sabe como jogar esse game no seu smartphone Já tem vários outros vídeos aqui no canal ensinando Então é o mesmo método, tá? Dá uma olhada na playlist Bombapet aí no celular Que vocês vão conseguir fazer Eu vou demonstrar o game como tá nesse vídeo aqui pra vocês Vocês podem jogar com o GamePad Que eu estou utilizando o controle da GameC, o Nova Aqui, né, pra jogar Ou você pode jogar com controles na tela Que é muito simples É só você tocar no seu botão de voltar Tocar no íconezinho da cruzinha lá em cima do lado do X, ó E vir em tela sensível ao toque E colocar aqui, visualizar botões na tela, tá? E aí, cara, o controle vai aparecer na tela Como vocês estão vendo aí, ó Pra vocês jogarem, tá? Como eu não gosto de jogar com o controle na tela Eu gosto de jogar com o GamePad mesmo, né? Eu desativo isso aqui Para poder jogar só com o GamePad Direto no celular Sem precisar de touch na tela Mas se você não tem GamePad Dá pra jogar também aí com os botões na tela Então o que você está esperando? Adquira o seu controle Nova, hein? Pra jogar aí, tá? Esse game top e nostálgico O game estava aqui numa tela de carregamento, né? Pra gente iniciar uma partida Porque eles ficam mostrando trailers de partidas Então vamos mostrar aqui pra vocês como é que está o jogo, cara Vamos aqui no menu editar, ó Menu editar, né? Todo mundo está querendo que esse menu editar chegue No futebol atual Mas está aqui, menu editar Onde você pode editar os jogadores, né? De vários clubes e tal Mas aqui é bem bacana Porque aqui, ó Tem o Brasileirão Série A, né? Aqui é Bundesliga Série A Team Que é a Liga Italiana Tem a Premier League La Liga Outros Aí tem o B aqui E o C Então a gente tem o Brasileirão aqui, ó E vocês vão ver Que aqui está bem atualizadinho, ó E tem o Corinthians com Romero Wesley e Yuri Alberto Aqui, ó Romero Wesley Aí Yuri Alberto Giovani Rafael Ramos Pedro Henrique, tá? Alguns jogadores tem face Alguns não tem face Ó, Ranieri Fausto Vera Tá? Eu sou corintiano Então eu sou suspeito pra falar Então tem aqui o São Paulo também Calieri Ali, ó É... Juan Deixa eu ver aqui o Calieri, ó Luciano Lucas Moura É... Calieri não está com face Alguns jogadores tem face Alguns não Porque esse é aquele famoso Bombapete, né? Então tem aqui alguns com face Alguns com não Lá no Flamengo, ó Lá no Flamengo, ó Bruno Henrique tem face O Pedro tem face O Gabigol está mais ou menos O Cebolinha tem face Tem o Luiz Araújo aqui Gerson Pulgar e tal Está bem atualizadinho, tá? A gente tem aqui também, ó No Palmeiras, ó O Rony É... O Dudu O Hendrick Olha lá, está vendo aqui O Dudu e o Rony Eles têm face É... Richard Rios aqui, ó E alguns não têm face Então, está bem atualizadinho, tá? Aqui na Premier League A gente também É... Tem atualização, ó Tem a Bundesliga aqui, ó Ó A grande sensação do momento, né? O nosso queridíssimo Bayern Leverkusen Patrick Schick Messar Boniface Amidali Adam Kisulek Borja Iglesias Grand Xhaka Andrish Florian Witts Palacios Gustavo Fuerta Que está atualizadinho também, né, mano? Eu acho que está atualizado Tá bom Porque eu não conheço muito o time do Bayern Leverkusen Mas está aqui Premier League também, ó Atualizadinha Tá Aqui, ó Vamos dar uma olhada Como é que está a face do Ralandinho Vamos ver, ó Ó Bernardo Raland Ah, a face do Ralandinho está bacana, hein? A face do Ralandinho ali, ó Alvarez Jair Bidoco Sávio Odrio O Odrio tem face também Então aqui a gente tem, mano, ó As ligas Bem certinhas Atualizadinhas Vamos lá Olha o Real Madrid Vamos ver como é que está, né? Não pode deixar O Real Madrid fora O Vinícius Júnior Está com face Mas não está com o cabelo certo Roselu Está com o cabelo errado Rodrigo está com a face Com o cabelo certinho Modric Face e cabelo O Bellinger não está com face Tony Kroos está com face Então aqui a gente tem Os jogadores aqui Atualizadinhos, né? Vamos dar uma olhada no Bassa Ó Tem o Pedri Está com face Rafinha não está com face Lewandowski está com face Baldeiro não está com face Ferran Torres também não Vitor Roque também não Iamal também não Está vendo aí? Tem alguns caras Que não estão com face O Gudogan está com face Então assim Está atualizado Tem a medida do possível, né, cara? Mas tem aqui Todas as ligas Deixa eu ver essa liga B aqui Ó Tem alguns clubes aqui Por exemplo Amazonas na Série B Está aqui, ó Alguns clubes da Série B Estão aqui Esporte Recife Inter Miami Alnacer Tem aqui Alguns clubes Que estão fora, né? Misturados Então as seleções também, ó Aqui para você jogar Então vamos lá, né? Chega de enrolação Vamos jogar aqui uma partida Tá? Para a gente ver Como é que está aqui E tem músicas também legais É porque eu não posso deixar aqui, né? Por causa dos direitos autorais Mas ele é bem completo, cara Porque tem um mundial de clubes, né? Para você jogar aqui, ó Aqui no lugar onde era a... Se eu não me engano A Champions, né? Tem aqui o mundial de clubes E você pode jogar aqui, ó O novo mundial de clubes, tá? Está vendo ali, ó? Mundial de clubes com 32 equipes E você pode escolher aqui As equipes E ir montando Um mundial de clubes, cara, ó Com as equipes que você quiser Por exemplo Quero jogar o mundial de clubes Com o Flamengo Aí eu taco o Flamengo ali, ó E aí, cara Eu vou jogar aqui Com o Flamengo Contra, né? Os times aqui Aleatórios, ó Foi o Goiás ali E tal Se você quiser É... Fazer... Fazer aqui Como é que se diz Um por um, né? Você pode ir mudando Aqui, ó Deixa eu ver Selecionei ali Vou colocar Atrás do Mineiro, ó Tá vendo, ó? Vou mudando um por um aqui, ó Quero mudar o Porto Vou botar o Internacional No lugar do Porto, tá vendo? Aí você vai mudando, né? Se você quiser mudar Você pode fazer o seu próprio Mundial de clubes Isso é bem legal Interessante E aqui você pode jogar A competição toda, tá? A fase de grupos E a fase mata-mata Certinha Até chegar na final, tá, cara? Isso é bem bacana Né? É bem legal E aí, mano Você pode jogar O Mundial de clubes, tá? Vamos dar uma olhada No que a gente tem mais aqui Nós temos também A Copa Libertadores, né? Como é bom Libertadores aqui, ó Você pode jogar A competição Vamos dar um novo jogo aqui, ó 32 equipes E aqui você pode jogar também A Libertadores, ó Você pode selecionar As equipes E montando a tabela Da Libertadores certinho Tá? Tem o Corinthians ali Mas o Corinthians tá na Sul-Americana, né? Tá meio errado Mas aqui tem a Libertadores Que não tá tão atualizada Mas dá pra jogar A Libertadores aqui, ó Tá vendo, ó? Então tem como jogar também A Copa Libertadores da América Aqui também Nesse game, né? Tem a Master Liga Como vocês já conhecem Completinho também Master Liga Você pode iniciar a Master Liga E conseguir jogar Comprar jogador Vender jogador Administrar o seu clube É bem legal Pode jogar as partidas De um campeonato inteiro Ser campeão Ser transferido pra outro clube, né? Como técnico Transferir jogadores Comprar jogadores E outras equipes E tem o Rumo a Estrelato Que é aquele modo Onde você cria o seu boneco Tá? E você pode ser O grande jogador mundial, né, mano? Ser o campeão da bola de jogo Isso é bem bacana Isso aqui é legal demais O Rumo a Estrelato Eu gosto muito, né? Que você cria o seu próprio bonequinho E joga só com ele aí Pra ser uma grande estrela do futebol Bacana pra caramba, mano E tem outros modos aqui também O modo jogador mundial O modo Liga O modo Copa Tá? Mano É muito completo Esse jogo, cara Mas vamos jogar aqui Uma partida amistosa, né? Que eu já enrolei demais Vamos lá, ó Deixa eu colocar aqui Que eu não lembro mais Como é que joga Direito no play, né? Geralmente eu só jogo A demonstração aqui pra vocês E eu apanho Então vamos jogar A partida do Brasileirão Vou colocar aqui É... Um Flamengo E... Eita Vamos colocar aqui Um Flamengo Nossa E... O nosso queridíssimo Vamos colocar aqui Um... Um Grêmio Tá? Flamengo e Grêmio, ó Uniformes estão atualizadinhos, ó Beleza? Vamos deixar assim Uniforme branco Uniforme Flamengo ali Tá? Vou colocar aqui Só pra... Pra gente Testar, né? Pra demonstrar pra vocês Eu vou colocar aqui No iniciante Só pra demonstrar mesmo Tá? Vamos lá pra partida Vou deixar do jeito que tá Não vou mudar as configurações Tá aqui, ó A gente tem O nosso ataque Deixa eu ver aqui Definições manuais Substituição Quem é esse cara aqui? É o Gabigol O Gabigol tá no ataque Junto com o Pedro do Henrique Arrascaeta Mas a gente sabe que tem O De La Cruz ali, né? É... Que tá jogando de titular Né? Tá jogando o De La Cruz Eu acho que o De La Cruz Tá no lugar do Arrascaeta, né? Se eu não me engano Ou é o Arrascaeta e o De La Cruz Que tão jogando Não acompanho muito o Flamengo Talvez só os melhores momentos dos jogos Mas tá aí Se quem é a escalação titular Deixa aí embaixo nos comentários, tá? Mas vamos assim Só pra demonstrar pra vocês Como é que tá aqui Que tá bem bacana Soteio do Diego Costa Cristal Tá bem atualizadinho o Grêmio, né? Olha só Bacana Vamos ver quem é a narração Narração do Silvio Luiz, cara Olha Olha o Pedro aí, mano Narração do Silvio Luiz E comentários do Mauro Beti, mano Legal Nostálgico Nostálgico demais, mano Isso é louco Muito nostálgico Se posso dizer isso Oi, Silvio Bola pra frente Vamos pra um grande jogo Olha lá Agora Quais são as suas considerações? Hoje é um jogo de um erro só Que pode ser fatal As equipes têm que manter A excelente margem Daí as escalações Vamos lá Vamos pra partida, né? Vamos nessa Vou ver a câmera aqui, ó Vou mudar a câmera Pra ficar um pouco mais longe Panorâmica Eu acho que essa é a mais longe Que temos Vamos lá Olha lá Gabigol Lançou pra frente Um passe O gol tenta um passe na frente Vamos ver Ele procura espaço Pra cruzar Calma Olha o perigo Um cruzamento aqui Deu ruim O jogo poderia ser outro Que foi desse belo chute Bora Pedro Pedro Vamos lá Vamos tentar fazer um gol Aqui, hein Tá rodando super de boa, né, mano Tranquilex Tempo vai passando A barba vai crescendo Chegamos a 15 minutos Passei direto, ó Calma Entregou o ouro pro bandido, hein Vamos, Ayrton Lucas, ó Já que tá no fácil Vamos correr direto Com Ayrton Lucas aqui Ok Olha o Pedro Bateu pro gol Ixi A zaga Afastou, hein, mano Vamos Olha o Bruno Henrique Batida Tá lá dentro Cara, muito nostálgico, mano Muito nostálgico Tá bacana demais jogar esse game Tá Vocês podem jogar também aí no seu smartphone Legal demais Super bacana Lembrando que todos os arquivos estarão lá no meu site Tá Só vocês irem lá Pegar os arquivos Se vocês quiserem jogar também Esse jogo top Vamos lá, ó Vamos ver Vamos ver o Bruno Henrique de novo Nossa Quase, hein Pegou na trave Mas é isso, mano Game tá bacana Game tá legal Dá pra jogar de boa 100% atualizado É ruim de aturar É tipo o Bobo Pad, né Só que esse é o Péz Mas Tá bacana Olha o Gabigol aí, ó Olha o Gabigol 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 E a bola foi pra fora Mas é isso, mano Tá aí Eu vou continuar jogando aqui Porque tá muito bacana É nostálgico demais Se você quiser também jogar Vai lá no meu site Pra você conseguir Tá Tá muito top Não é difícil jogar E Tô ficando por aqui Assiste todos os vídeos aí De Bomba Pet Se você quiser aprender Como colocar do seu smartphone Se você já sabe É só Fazer o processo aí direitinho Você vai jogar de buenas Tamo junto Tô ficando por aqui Curtiu? Gostou? Deixa o like Se inscreve Tá? O logo do canal Tá aqui em cima Do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Tchau, cara Vou ficando por aqui Tchau